Cada uma que a gente passa aí, com quem trabalha com construção há muito tempo, eu vou contar uma história que aconteceu que realmente me deixou abismado. Não, dá uma olhada nessa história. Eu tinha mais ou menos meus 20 anos de idade, meu irmão tinha mais ou menos seu 16 ali, ele estava trabalhando comigo, tá? E a gente estava fazendo uma casa. Porém, veio um senhor, só estava eu e ele na obra, veio um senhor e olhou para a gente e falou assim, nossa, eu não acredito, vocês estão novos assim, trabalhando nisso. Aí, nós olhamos um para a cara do outro, ficou super feliz, né? Achando que o senhor estava elogiando. Porém, logo em seguida, ele olhou para a nossa cara, ele deu uma pausa, um tempinho ali, olhou para a nossa cara e falou dessa forma, vocês é doido trabalhar com essa idade que vocês têm, fica trabalhando na construção, sai fora disso, isso aí não dá em nada não. Pega essas coisas e vai trabalhar em uma empresa, trabalha registrado em uma empresa aí, uma empresa de doce, de outras coisas que não seja construção. Sendo que eu estudei, eu fiz vários cursos relacionados à construção, então eu estou nisso aqui porque eu quero, tá? E mesmo que se não fosse, não tem problema nenhum. O que tem a ver trabalhar com construção? Hoje é um dos serviços mais procurados que tem. Se fosse hoje, eu teria outra resposta, mas naquela época eu não tinha uma resposta para dizer para ele, só fiquei quieto e sem graça. Diz aí no comentário o que você faria se fosse no seu caso. Já aproveita e segue o perfil aí que tem muita dica de construção.